A equipe do Bahia Motor vai mostrar agora o mercado de carros usados. Será que é um bom negócio comprar um? E como devemos fazer para manter um carro usado? Confira! Golf! Não é só um carro, é o Golf! Golf! Carros conservados com todos opcionais e baixa quilometragem. Até os dias de hoje, essas são as principais dicas de vendedor para adquirir um seminovo. Com a redução do IPI, a busca de carros zero quilômetros teve uma queda. Quem se deu bem foi o mercado de carros seminovos, principalmente as lojas e, claro, os clientes. Os carros são mais completos. Tem ar, vidro, trava, direção e tudo que um carro realmente precisa. Agora, você sabe quais são as vantagens e desvantagens de comprar um carro seminovo? Não? O Bahia Motor vai te ensinar agora. Naldo é proprietário de uma loja de seminovos e diz que hoje em dia, com toda certeza, comprar seminovo é muito mais vantajoso. Quando você usa um carro pouco, a menos de 10 mil por ano, então um seminovo atende muito bem. Fora isso, os descontos que a gente está tendo agora no setor, né? Num seminovo, você pode comprar um carro completão e com o preço de um carro básico. Ou seja, você consegue comprar um carro com upgradezinho maior, tipo um carro 1.6, e levar para um preço de 1.0 básico. Isso sem falar, você já compra um carro completo. É, e por causa disso, tem consumidor deixando de comprar carro zero e aderindo à moda dos usados. O primeiro passo é por conta da desvalorização. Todo mundo tem um sonho de um carro zero. Porém, pense você, quando você compra um carro, você tem uma perda muito grande. Então, com o seminovo, isso não é tão constante. Quando você compra um carro, ele já vem com deságio de fábrica, né? Você vai, já vai, saiu da montadora, saiu da concessionária, você tem menos 20%. Aí, no mínimo, já no preço. Como você compra um seminovo, não. Além de ser um carro testado, se ele for, principalmente, com um seminovo, ter três anos de uso, você já não tem tanta essa perda, você não tem tanta essa desvantagem do preço. E o novo cenário do mercado paralisou muitas lojas de carros zero quilômetro. E até algumas concessionárias já estão fechando as portas. Mas, quem disse que a crise atrapalha? Nós estamos um pouco acima de carro zero, tá? E conseguimos manter o nosso setor. Nós não crescemos, mas conseguimos manter totalmente diferente de carro zero. Nós conseguimos manter no mercado bem. Porque, pense você, se você for tirar um carro zero hoje, você vai fazer o comparativo. O que é isso que você compra? O que é mais vantajoso hoje pra você? Lógico que vai ser o seminovo, o momento da economia que nós vivemos. Não que o brasileiro vai deixar de sonhar com um carro zero. Mas o momento que nós atravessamos é o momento do seminovo. Golf! Não é só um carro, é o Golf!